E aí galera do Tecle, mais um vídeo, um vídeo legal, um vídeo que olha, muita gente vai curtir, principalmente quem tem esse smartphone aí na tua tela, o Moto G4 Plus. É claro que o Moto G4 Plus já saiu de linha, a gente já tá no Moto G6, a linha Moto G4 já faz dois anos que tá aí nas lojas, algumas lojas ainda vendem, mas é difícil você achar o Moto G4 Plus aí por aí pra você comprar. É um smartphone que tem uma boa configuração, é básica pros dias de hoje, mas boa pra época em que foi lançado, 2GB de RAM, tela Full HD de 5,5 polegadas, carregamento Turbo Power, já vinha com o Android Nougat 7.0 instalado e ficou a promessa da Motorola de fazer um upgrade do sistema operacional pra esse smartphone, passar ele pro Android 8, Android Oreo. Ele recebeu o 7.1 e parou por aí, aí muita gente ficou na dúvida, vai receber, não vai receber, como é que tá isso? Ele vai ter um upgrade, não vai ter o upgrade? E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Antes, porém, clica ali no botãozinho vermelho inscrever-se no canal, curta, dá o joinha que é importante, porque quando você dá o joinha o YouTube entende que você gostou do vídeo, quando você gosta do vídeo ele recomenda pra outras pessoas também, e isso é bom pro canal, o canal vai continuar crescendo. E claro, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, compartilha aí com quem você gosta, porque daí assim o vídeo vai ficando cada vez mais interessante, a gente vai preparando também vídeos interessantes aí pra você. Como esse, por exemplo, que a gente tá trazendo essa informação, a gente fica aí buscando sempre boas notícias pra dar pra vocês, principalmente o pessoal que curte o canal aqui, quer saber do que tá rolando, e a boa notícia é que o Moto G4 Plus está na fila pra receber o Android Oreo, o Android 8. Olha que boa notícia, gente, muita gente tem esse smartphone, como eu já disse há quase dois anos, e tá na dúvida. Pô, meu, ficou por aí, não vai receber upgrade, eu vou trocar esse telefone? Calma, não troca. Esse teu smartphone é um bom smartphone, já foi dito isso. Hoje, quase um ano depois que a Motorola divulgou, né, que ia atualizar esse, depois ela lançou o Moto G5, G6, e aí muita gente achou que ele ia ficar pra trás, mas por incrível que pareça, tá no Android Pitch, se você tem dúvida, pô, acho que o pessoal do Tecli tá falando bobagem, entra lá no site do Android Pitch Brasil, aí você vai ver essa informação. Esse, esse Moto G4, em tese, ele não seria atualizado, porém, o Android Pitch também já divulgou essa informação, de que a Motorola começou testes para alguns usuários de upgrade do sistema Android 7 para o Android 8 do Moto G4 Plus. Então, essa fase que agora eles chamam de test drive, é uma fase em que eles estão colocando o sistema dentro de alguns smartphones e fazendo o teste pra ver como é que ele vai funcionar com o Android Oreo. Isso significa o que? Isso significa que ele vai sim receber uma atualização. Aí, a data. Muita gente fica, ah, mas quando, quando, quando? Calma, não tem uma data definida ainda. A gente ainda tem essa informação preliminar de que ele vai receber, mas sem uma data definida. Então, não fica pirando aí, achando que o negócio tá demorando, porque passa um mês, passa dois meses, calma. As atualizações sempre levam tempo. O importante é que ela virá. Então, muita calma nessa hora. Alguns usuários já estão sendo recrutados, como eles chamam, para poder receber esse teste. Isso é até legal pra você que tem aí um smartphone, qualquer que seja, G4, G5, G6. Você também pode ser um testador da empresa, da Motorola. E quando sempre tiver um upgrade, alguma coisa, eles vão passar pra você alguma informação, dizendo olha, a gente tá testando um upgrade, um novo sistema, você não quer participar? E foi o que aconteceu aí com um usuário, no caso, o Android Pit divulgou, como sendo o Mike Mota. Esse usuário recebeu, sim, a informação de que Motorola estaria pretendendo atualizar. É o sinal de que o Moto G4 Plus vai receber uma atualização, finalmente, depois de tanto tempo. E se você quiser fazer parte, vamos dizer assim, de um programa de atualização, de testes da Motorola, é muito fácil. O que você tem que fazer? Eu vou deixar pra você aqui embaixo, na descrição do vídeo, esse link, pra você clicar ali e fazer parte de uma comunidade Motorola pra poder ser um testador. E muitos deles, viu gente, recebem antes atualização por conta disso. Eu, testador, eu, Tecle, sou um testador também da Motorola. Então, eu tenho o Moto Z Play e volta e meia, a gente recebe aí, atualização até um pouco antecipada do que alguns outros usuários, por ser testador. Comigo, pelo menos, já aconteceu isso e eu recomendo. Se você quiser, tá aí uma dica do Tecle também, pra você ser um testador da empresa, da fabricante Motorola barra Lenovo. Gostou dessa informação? Repasse pra quem tem Moto G4 Plus. Você deve ter um monte de amigo aí com Moto G4 Plus. Gostou? Diga aí embaixo o que você achou e até o próximo vídeo. Valeu!